E essa provocação será prolongada até amanhã. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. A chance de transmissão aumenta pelos votos de alta pressão no mapa. Tchau, tchau. 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 A barricada cairá em breve. 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 A equipe aqui derrotou o dragão. A equipe aqui. 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 A equipe aqui.